Opa, vocês estão aqui galera? Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês tá? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo Com Poer Game ou sem Poer Game? Bom, é que assim, me veio uma assim, eu tô esperando o QR, é que, eu acho que eu já dou fruto, porque o cara dele, eu acho que é pior, não sei Vamos ver como é que o cara é Preta, preta, se eu não voltar não se esqueça a peça, sua casa tá feita e farta, tem pão e binho na mesa, nega Lembrei de uns anos atrás, na minha cabeça uma glock, com cana no walkie-talkie Chique, se nenhum não vier com aceito, resumo é pote Profero no porta-mala, senhor, meio espécie, meio no doc Eu boto pra quebra atrás do lock, ligam pros coisas, ficam em choque Pneu queimado, outro x-stop, garancioso, querendo poder Se quiser guerra, é responsabilidade, municiado pra não se fuder AR-15, bota pra dançar, passo tão quente, tipo molho, caça Se mordendo o braço, jacaré, lalá, ditando a moda, me sinto Renê Amigo narcos, igual Escobar, vigiado, sentado no BBB Todas me olham, me sinto Neymar, tô mais pra revelar, pra não bater E tento rapar e ficar louca, louca, beijando a amiga na boca e pede Tapa na cara e na poupa-pouca, espécie comédia de toca-couca Gira comércio na boca, furca, patalarica, cagueta, treta Tem mais mil truta, mil treta, preta, se eu não votar não se esqueça Imagina! Sua casa tá feita e farta, tem pão e vinho na mesa, nega Embaixo da peito uma peta, prata e... Põe a poupa-pouca, se contra, tiros e tia, em meus traços, antinada, minha janela Corra, esconde, quilos e cédula, flores e pétalas, na minha espuda, patruta Aquela filha da puta, se bandiou pro outro lado Tentou sujar minha conduta, puxa Minha capivada, na minha espuda, patruta Aquela filha da puta, se bandiou pro outro lado Tentou sujar minha conduta, puxa Minha capivada, não há chavalha, deram marcada na rua Minha capivada, não há chavalha, deram marcada na rua